Olá, boa tarde. Começamos agora o nosso Notícias da Semana, onde nós vamos trazer as informações que foram destaque nesta semana no Jornalismo Telecabe. Na noite de domingo passado, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte anunciou a prisão de um dos condenados pelo sequestro da irmã dos jogadores de futebol, Hulk, do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira. O sequestro ocorreu em 2012 e agora, após ter sido declarado foragido da Justiça, o acusado foi capturado na praia de Porto do Mangue por uma equipe da ROCAM. Após a deteção, José Eliton de Melo Santos, de 35 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Monsoró. O sargento Júnior trouxe mais detalhes. A gente fazia patrulhamento na Costa Branca, na missão da Costa Branca, na cidade de Área Branca, mais precisamente em Ponta do Melo. Quando avistamos um indivíduo que tinha as mesmas características da qual a gente já tinha, através de todas as nossas fontes da polícia, conhecimento que ele tinha mandado de prisão. Ao fazer abordagem ao indivíduo, ele confessou que se tratava de um sequestro que ele tinha cometido na Paraíba, né, da irmã do jogador Hulk. E a gente deu voz de prisão pra ele e conduziu até a Delegacia do Plantão. E ele confessou que participou desse... Isso, no início ele quis negar, mas a gente olhou, averiguamos o mandato de prisão, mostramos pra ele, ele tá sem documento. Aí ele depois confessou, disse que realmente tinha acontecido isso, que tinha feito esse sequestro, cometido esse sequestro, junto com outros comparsas lá na cidade da Paraíba, na cidade de Campinagrana, na Paraíba. Assumando as cidades do estado que se cadastrou no plano de ação para receber recursos da Lei Paulo Gustavo, o município receberá um investimento de mais de 500 mil reais. Olha, hoje a gente conversa com a secretária de Cultura do município de Iaçu, Yamara Santos, vai falar pra gente sobre a lei que foi aprovada recentemente da Lei Paulo Gustavo para o município de Iaçu. Yamara, como foi funcionar essa lei aqui para o município? Tá, Alice, primeiro é melhor falar, né, de forma ampla da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, ela garante 70% para o audiovisual. A base da Lei Paulo Gustavo é realmente ser uma lei que fomente e que valorize o audiovisual, a produção audiovisual no Brasil inteiro, né? E aqui em Iaçu, nós conseguimos garantir o recurso, mais de meio milhão de reais, né? E aí, especificamente, 522.144,19 centavos aqui para a Iaçu. Esse 70% voltado para o audiovisual aqui em Iaçu será para diversas áreas. O que a secretaria pensou na produção do plano de ação foi realmente pensar essa diversidade, né? O que nós temos de produção audiovisual no município e o que nós podemos ter ainda a provocar essa produção audiovisual, né, em relação a todo o setor. Então, nós teremos podcasts, teremos também documentários, curta-metragens, produção científica também voltada para o audiovisual. E esse 70% vai contemplar, né, todos esses pontos e essa diversidade. Já os 30% ele será destinado para a diversidade da cultura, então terá projetos para capoeira, quadrilhas juninas, teatro, povos de terreiro, que esse é um ponto importante. A lei também deixa determinado as cotas de participação. Então, a participação da população negra, dos povos tradicionais, ela é extremamente importante. E dentro do edital voltado para as diversas áreas da cultura, a maior quantidade de projetos que será contemplada será para os povos de terreiro e os povos tradicionais de Iaçu. Secretária, já tem data prevista para a realização do edital já ser publicado? Dia 20 desse mês nós vamos fazer o lançamento da Lei Paulo Gustavo. Com isso também iremos lançar os nossos editais, os dois editais. E esses dois editais, né, vai trazer também, dentro de um momento histórico que a gente vivencia na cultura de Iaçu, homenagem a dois grandes, duas grandes pessoas da nossa cidade que contribuíram muito para a cultura suense, para o audiovisual. E aí eu vou deixar aqui esse spoiler, né, para gerar um pouco dessa curiosidade. Que toda a população, né, sejam os fazedores de cultura, os fazedores do audiovisual, possam estar presente dia 20 no Cine Teatro Pedro Amorim, às 19h. O número de empreendedores individuais no Brasil tem crescido de maneira acelerada ao longo da década. Só no ano passado, foram abertas em média 7,2 mil empresas por dia. E essa é uma oportunidade que muita gente tem encontrado para ter uma renda trabalhando por conta própria. O professor Judson Gurgel fala sobre as novas formas de empreender e fazer uma renda extra, com bens e talentos que já possuímos em casa. Essa economia colaborativa tem grande importância para a parte financeira e ambientalista da sociedade. Estima-se que só em 2022 esse setor cresceu 30%. Então é um momento em que, por exemplo, o varejo tradicional, ele enfrenta um momento de crise. Esse varejo, esse novo varejo da economia colaborativa, ele tem crescido bastante. Tanto motivado pelo acesso a novas tecnologias, quanto motivado também pela necessidade que as pessoas estão tendo de empreender mais. Há uma demanda maior por esse tipo de produto, também por causa de um aumento no consumo consciente das pessoas, as novas gerações, a geração milênio, por exemplo, que está começando a ficar economicamente ativa, ela é mais exigente nesse sentido, de produtos que sejam ambientalmente responsáveis, de produtos que sejam socialmente responsáveis. E a partir desse momento, tanto grandes empresas quanto empreendedores individuais, eles estão visualizando oportunidades de negócio nesse segmento. Aluguel de imóveis vazios, eletrônicos e a venda de roupas e acessórios usados tem se tornado cada vez mais comum e procurada. E falando em empreender, claro que a gente não pode deixar de falar de um brechó, né? Onde a gente encontra de tudo e com um precinho amigável. Márcia, fala pra gente de onde foi que veio a ideia de fundar, né? De ter o seu brechó. Eu sempre gostei, né? Dessa área de reaproveitar peças, essas coisas. Então, eu tive uma ideia, certo? Isso não é o meu primeiro. Eu coloquei uma loja de bazar, mas mais ou menos nesse estilo. E foi crescendo, assim, sabe? Foi um ambiente muito agradável. A gente aprende muito em termos de cultura. Todo dia eu recebo uma aula aqui, porque, assim, é de diversas classes, de diversas culturas. Então, o brechó, além de vender peças, que é um curso bem acessível, de marcas boas, né? De qualidade. A gente também aprende muito em termos de cultura, de região, de tudo. É um ambiente super agradável. Falando em aprender. Então, muita gente frequenta o seu brechó. Quais são os principais clientes? Os principais clientes aqui são o quê? Aliás, são várias pessoas. São pessoas da região, pessoas de fora. Brasileiros que moram fora, né? Que, quando vêm para o Brasil, eles adoram o brechó, que lá fora isso é muito em alta, né? Para a gente estar começando a crescer agora. Então, assim, eu tanto tenho cliente aqui, como tenho brasileiros que moram fora e, quando vêm para o Brasil, trazem novidade e levam novidade para lá. E eu vejo que você tem de tudo aqui. Tem roupa, tem acessório. Como é que você faz para juntar tudo isso? Geralmente, assim, esse pessoal que vem de fora, eles trazem o lote, né? Eles trazem aquele lote de roupa, de bolsas, acessórios. E eles deixam no brechó e levam outras peças. Eu faço avaliação. Tem a curadoria que a gente faz aqui, né? E eu faço a avaliação de cada peça, tudo do lote. E a pessoa vai e encontra outras peças. Também tem acessórios. Tem louças também. Eu tenho um porcelana da República Tcheca, que é um cliente brasileiro que mora lá. Ela adora essas peças. Então, já tem uns clientes aqui que já ficam esperando quando ela vem. Geralmente, ela vem uma vez por ano ao Brasil. Começa hoje a festa de São Cristóvão 2023, aqui em Açú. E os festejos seguem até o próximo dia 25 de julho. Festa de São Cristóvão terá mais uma edição em 2023. As festividades começam neste sábado, dia 15 de julho, e se estendem até o dia 25. Quem dá mais detalhes sobre todas as festividades é o Padre Netinho. Então, esse ano, a festa acontecerá entre os dias 15 e 25 de julho, aqui na matriz da Beata Lindalva e São Cristóvão, a festa de São Cristóvão, nosso copadroeiro. E terá esse ano o início, no dia 15, logo às 18 horas, ali em frente à matriz de São João Batista, onde vamos nos reunir, nos encontrar, para sairmos em uma procissão motorizada em direção à matriz da Beata Lindalva e São Cristóvão. Chegando aqui na matriz, teremos a benção dos carros, dos motoristas, e, em seguida, a celebração eucarística, onde abriremos a festa de São Cristóvão. Na festa, todas as noites, teremos a nossa convivência fraterna, como de costume, e também teremos algumas atrações que estamos quase finalizando já para também divulgar todas elas, no sentido de cada um e cada uma poder cada vez mais participar e vivenciar esse momento de fé. Esse ano, a nossa festa terá como tema, como ponto para reflexão, São Cristóvão nos ensina a viver a nossa vocação, nos ajudando, assim, a refletir um pouco sobre este ano vocacional, este ano que a Igreja dedica às vocações. Vocações essas que cada um de nós é chamado a vivenciar, não só o padre ou a freira, mas todas as vocações, a vida matrimonial, a vida laical, a vida consagrada, a nossa vida de santidade. Padre, qual é a programação social também da festa? Então, como eu disse, todas as noites nós teremos a nossa convivência fraterna, onde teremos apresentações, teremos bingos, aqueles binguinhos entre amigos, teremos também algumas atrações que não foram confirmadas ainda, mas logo a gente, eu penso que ainda hoje nós confirmaremos para que possamos também divulgar. No dia 22 nós teremos o jantar de São Cristóvão tradicional na nossa paróquia e também teremos o leilhão com bichos e pratos e outras coisas a mais que a gente vai poder se reunir e vivenciar também esse momento fraterno, esse momento de encontro, esse momento onde poderemos viver esta fraternidade paroquial. Emossorou a vacinação contra meningite foi ampliada para pessoas com até 19 anos durante agora esse mês de julho. Mais detalhes na próxima reportagem. A vacinação contra um tipo de meningite, a ACWY, foi ampliada para o público adolescente. A gente vai conversar com o Etevaldo Lima, coordenador de imunização aqui do município, que está sempre falando sobre a importância da vacinação com a gente. Etevaldo, a gente já falou sobre essa vacinação, mas agora está com um público diferente, né? Ampliou. Fala para a gente um pouquinho. Exatamente. A vacinação contra meningite, a gente inicialmente estava com a vacina meningocóxica C, com esse sorogrupo específico, liberado para a população de uma forma geral. E a novidade é que nesse mês de julho, temporariamente, a gente destaca que é só nesse mês, a vacina meningocóxica ACWY foi ampliada. Na rotina, essa vacina foi introduzida em 2020 com um grupo específico de 11 e 12 anos. No decorrer dos anos, o Ministério ampliou até 14 anos. Ou seja, de 11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, ela está na rotina. Porém, excepcionalmente, nesse mês de julho, ela foi ampliada até 19 anos. Então, aquele público de 11 a 19 anos, que ainda não tomou a sua dose da vacina meningocóxica ACWY, deve estar buscando os postos de vacinação para estar atualizando a sua situação vacinal. Destacando que é só nesse mês de julho. Em agosto, nós não vamos ter mais essa oferta. Então, a vacina que era só na rede privada, muitos buscam essa vacina, está tendo oportunidade para esses adolescentes e adultos jovens que ainda não tomaram a sua dose. Devaldo, a importância de se vacinar contra a ACW? Isso, a vacina meningocóxica ACWY protege contra esses sorotipos, esses sorogrupos de meningite. Essa doença, ela pode evoluir de forma aguda, ou seja, até de forma fulminante. Em torno de 24 horas, o indivíduo acometido pode evoluir para o óbito. Claro, ela pode trazer complicações também, como amputações de membros, perder a visão, surdez, entre outros, e consequentemente, o óbito. A gente sabe que a incidência maior é no público menor de um ano, nas crianças, inclusive menores de um ano, cinco anos por aí, a incidência é maior nesse público. Mas por que a vacina é ofertada para adolescentes e, nesse momento, adultos jovens? Porque o adolescente, o adulto jovem, ele é o maior transmissor da doença, ou seja, ele transporta essa doença na nasofaringe e acaba disseminando. Então, a gente tem que impedir essa cadeia de transmissão. Então, nada melhor do que vacinar esse público, porque até mesmo vacinando as crianças, a gente vê que, com o passar dos anos, ocorre a redução dos anticorpos. É essencial vacinar? É. Mas com o adolescente, com o adulto jovem, a resposta é bem melhor e satisfatória. E a gente consegue impedir essa cadeia de transmissão, ou seja, trazer essas consequências aí para a população caso a doença acontecer, a disseminação. Então, a vacina é a forma mais eficiente e eficaz de proteção. Etervaldo, para encerrar, como é que está a procura aí para a vacina? Está baixa? Está no que vocês estavam esperando? Como é recente, a gente percebe ainda uma baixa procura. Esperamos que, no decorrer dos dias, a população busque, mediante também as divulgações que estamos fazendo, e que a população não perca oportunidades. Se tem esse público na sua família de 11 a 19 anos, que ainda não se vacinou com a da meningocóxica ACWY, é importante porque a gente está vacinando de forma temporária, especificamente esse público de 15 a 19, porque não é na rotina para ele. A gente sabe que de 11 a 14 já segue na rotina, mas esse público específico, ele no caso é de 15 a 19, é uma oferta aí única e não pode deixar essa oportunidade passar, protege-se o quanto antes. Muito obrigada, Tevaldo. Com certeza você em casa que está dentro desse grupo, não pode deixar essa oportunidade passar. Aproveita que tem gente que ainda está de férias, que está em casa, que toma a vacina e dá para melhorar se tiver algum efeito colateral. E claro, gente, reforçar a importância de se vacinar e se proteger. A Exposição Agropecuária do Açú, a Expo Açú, vai acontecer de 28 a 30 de julho. Além de reunir e movimentar o mercado agro da cidade e também da região, o evento também contará com shows musicais. Acontece nesse mês de julho, em Açú, a terceira edição da Expo Açú. O evento faz parte do calendário de circuito estadual de exposição agropecuária do ano de 2023. A Expo Açú acontece entre os dias 28, 29 e 30 de julho, no terreno do Denox. O evento, além de reunir e movimentar o mercado agro da cidade e da região, também terá shows de bandas como Cavaleiros do Forró, Forró de Pegador, Xodó Nordestino e entre outras. Nós estamos nos preparativos, estamos organizando a estrutura, basicamente a estrutura do ano passado, até por uma questão de espaço, mas tem algumas inovações. Nós temos uma parceria com o SEBRAE, assim como temos um grande parceria também, que é o governo do estado. E aí, com base nessas parcerias, o SEBRAE está trazendo um pavilhão de 10 por 30, onde terá um momento de palestras, de trazer a parte de ovinho, de suínos, cortes dentro dessa estrutura. Nós estamos preparando algumas palestras bastante interessantes no ramo do agro. Estamos inovando com máquinas, máquinas pesadas, com empresas como a John Delroy, que não veio no ano passado. Estamos fortalecendo através de máquinas automotivas, como é o caso da Nissan, para que possa fazer essa exposição também dessas máquinas. Estamos trazendo, através da ANCOC, 80 currais, onde essas pessoas têm a oportunidade de fazer as exposições desses animais. E acredito que, com certeza, será uma grande festa. Secretário, para esses agricultores e criadores que querem expor seus animais, tem algum link para fazer as inscrições? A ANCOC, geralmente, ela coloca, a gente chama a venda de baias. E a ANCOC já vai lançar, a segunda quinzena do mês, estará lançando as baias para esses produtores que possam adquirir junto à ANCOC, que é a Associação de Capinos e Ovinhos do Estado do Rio Grande do Norte, que são credenciados. E aqui no nosso município também, nós estamos disponibilizando 10 baias para os produtores locais. Os produtores que estiverem interessados podem nos procurar na Secretaria de Agricultura. Algo mais a acrescentar, secretário? Só dizer e fortalecer a nossa festa, convidar todos de Açú, do Vale do Açú, para que a gente possa abrilhantar cada vez mais com o público dessa festa. Nós vamos também trazer grandes atrações culturais. Na sexta-feira da abertura, estamos trazendo uma banda de grande porte, uma banda nível nacional, que é a banda Cavaleiros do Forró. No sábado, nós teremos outra atração também bastante conhecida, que é Xodó Nordestina, além de algumas atrações locais. Então, reforçar e convidar a todos, a data será 28, 29 e 30 de julho, para que a gente possa fazer essa grande festa, que é a terceira edição da Expo Açú. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco está de volta com mais informações. Você sabe qual é a loja mais completa de Açú em região, em telefonia móvel? Jutson Celular. Aqui você encontra os últimos lançamentos em smartphones, relógios, artigos para presentes, tudo com o menor preço de Açú em região. E se você quiser, ainda parcelamos as suas compras em até 18 vezes em todos os cartões. E se não tem cartão, é só comprar no carnê da loja. Ah, e você sabia que temos assistência técnica especializada e vendemos no atacado? Pois é, você pode comprar tudo da loja no atacado. Jutson Celular. Aqui não tem boquinha, não. No centro da cidade de Açú. A Telecab tem mais conexão para toda a família. Como TV mais internet, a partir de R$ 89,90, quando de 750 MB, 500 MB, 300 MB e 150 MB. Navegue quando quiser, sem travar. Vem para a Telecab e é mais conexão para você. Vem para a Telecab e é mais conexão para você. Vem para nós. Vem para a Telecab e é mais conexão para você. Vamos lá. Vem para a Telecab e é mais cylinder. Vem para a Telecab e é mais conexão. Vem para a Telecab e é mais conexão para você. Vem para a Telecab e é 3 Chainz. Vem para a Telecab e é mais conexão para você. A Mano R$ 95 mil. A cidade de Paraúna conta com a Microcell uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis, eletroportáteis informática, acessórios papelaria, segurança e muito mais estamos localizados na rua José Vitalino número 31, telefone para contato 84 99129 3687 Estamos de volta com o nosso Notícias da Semana, para você que está chegando agora o nosso Muito Boa Tarde para você vamos trazer aquele resumo do que aconteceu durante toda esta semana seja aqui em Assu, no estado do Rio Grande do Norte de forma geral um acidente de trânsito acabou deixando uma vítima fatal em Mossoró o vigia da Ronda Noturna Carlos Roberto Silva de Assis de 37 anos ele morreu na BR-405 nas proximidades do viaduto de acesso ao Apodi o acidente aconteceu durante a madrugada o delegado de plantão trouxe mais detalhes as primeiras informações estão contra o acidente de trânsito em que o indivíduo se chocou com meio fio ele capotou e se caiu perto da próxima cerca a gente verificou que não tem nenhum ferimento de espalho de arma de fogo então a questão de homicídio ele foi eliminado então a gente vai averiguar a situação de um acidente não identificamos nenhum choque na moto dele como se um veículo estivesse arremessado ele para fora da peixe não identificamos isso a gente vai trabalhar agora com as imagens das câmeras das proximidades para identificar realmente o que aconteceu se ele se desequilibrou se ele foi desviado do animal ou se realmente algum veículo fechou ele então inicialmente a gente trabalha com a hipótese de um acidente de trânsito esse é o trauma na cabeça em virtude do choque que foi que ele se chocou contra a cerca e realmente ele veio à oferta local e o horário não foi agora pela manhã pela rigidez cadavélica ele está aqui provavelmente de 1 a 2 horas da madrugada o senhor conversou com algum familiar aqui do local ele é trabalhador, vigilante, é isso? sim, sim, conversamos com o cunhado dele ele disse que era uma pessoa trabalhadora fazer essa rota de 12 anos boa vista de BH e agora a gente vai esperar ele na delegacia para colher mais informações o Tribunal de Contas do Estado trouxe para Mossoró nos dias 12 e 13 agora de julho o terceiro polo dos encontros regionais com gestores públicos municipais desta vez atendendo 30 municípios da região o encontro começou pelo horário da manhã nesta quarta-feira e aconteceu durante todo o dia na OAB e tem como objetivo orientar e prevenir falhas ou irregularidades que possam comprometer administrações municipais bom, esse evento ele tem como objetivo cumprir uma parte do papel institucional do Tribunal de Contas que é a orientação, um papel pedagógico junto aos gestores públicos aos servidores públicos que desempenham funções notadamente na área de governança da administração pública seja dos municípios, seja das câmaras municipais seja também de outras instituições públicas que são, digamos, fiscalizadas que estão sob a judição do controle externo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte então, através da Escola de Contas o professor Severino Lopes de Oliveira a gente está indo nesses encontros regionais deslocando a estrutura do Tribunal às várias regiões do Estado para trazer aqueles temas que são mais necessários na nossa visão e dos gestores para essa orientação hoje é muito palpitante até pela necessidade a discussão sobre a nova lei de licitações que embora tenha sido prorrogada por um ano mas já está para entrar em vigor no início de 2024 portanto, todas as instituições todos os órgãos precisam se preparar conhecer e se preparar para essa nova modalidade essa nova lei também a questão do marco legal do saneamento questões das contas de governo questões de sustentabilidade a governança pública são vários temas trazidos para a discussão e como eu disse antes levantados a partir de demandas dos próprios gestores e a partir da constatação feita pelos nossos técnicos e auditores das contas públicas que têm sido levadas ao Tribunal de Contas O evento é realizado em parceria com a Federação dos Municípios do RN a FEMURN e a Federação das Câmaras Municipais a FECAM É importante um encontro onde o Tribunal de Contas do Estado traz professores que passam a formação licitação lucas públicas voltadas à educação saneamento contas públicas governança então são temas importantes que nós vereadores temos que estar também cientes dessa luta com relação à formação então a FECAM tem esse papel importante de apoiar o Tribunal de Contas dessas palestras desses cursos de formação como também mobilizar o seu corpo de presidentes e vereadores para participarem O prefeito Alisson Bezerra fala sobre a importância de Mossoró sediar um evento como esse para a nossa economia e claro a administração que impacta de forma direta na cidade e no Estado O importante encontro é onde o Tribunal de Contas do nosso Estado traz um trabalho com temas atuais temas falando de governança pública de prestação de contas falando da nova lei de licitações e uma série de temas que fazem parte do dia a dia da gestão pública para que a gente consiga realmente ter êxito na gestão o que é isso é utilizar bem o recurso público é utilizar o recurso público com transparência com a qualidade que a população exige e aqui a gente está tendo a oportunidade tanto nós prefeitos vereadores equipes tendo a oportunidade de ter aqui o que há de melhor com os técnicos do Tribunal de Contas do nosso Estado esse nível de conhecimento para que a gente consiga realmente ter conseguir fazer uma gestão de qualidade e atender as normas que são da legislação federal estadual as legislações que regem realmente uma governança pública feita com transparência com qualidade e com zelo ao recurso público A SUG recebeu dois médicos do programa Mais Médicos Os profissionais irão trabalhar nas unidades de saúde dos bairros Frutilândia e Bela Vista Prefeito do município Dr. Gustavo Soares recebeu na manhã de hoje dois médicos do programa Médicos pelo Brasil Médicos pelo Brasil é um programa do governo federal que tem a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos de saúde do Sistema Único de Saúde USUIS Estamos aqui na unidade do Frutilândia que é uma unidade mista recebendo agora nessa unidade dois profissionais um médico dessa parceria com o governo federal desse novo planejamento em que o governo federal está trazendo os médicos para o interior das cidades e nós estamos agora abraçando esse projeto para que realmente não possa faltar médico em unidade nenhuma na cidade do Açú e o dentista que é da própria prefeitura uma contratação mostrando realmente o cuidado que a prefeitura tem em cuidar do sorriso dos açuenses e também da saúde de um modo geral nessas unidades então eu fico muito feliz dessa quarta-feira nós estamos aqui dando as boas-vindas a esses profissionais que vão cuidar da saúde do cidadão açuense e um dado muito importante é que a dentista assim que chegou aqui ela disse ela ficou impressionada com a qualidade dos materiais que a prefeitura oferta ao cidadão açuense que é realmente materiais que só encontra em clínicas particulares então é assim que nós trilhamos a saúde do Açú com muita qualidade com muito cuidado e com muita humanização primeira coisa que eu peço aos profissionais de saúde é que tenham o cuidado com a saúde principalmente mas a humanização no atendimento que possam atender bem as pessoas que aqui procuram porque eles procuram no momento de dor no momento de de pudermos acolhermos né de saúde né fragilizada então eu fico muito feliz dessa quarta-feira a cidade do Açú esteja absorvendo ainda mais médicos para cuidar do cidadão açuense esses profissionais já começam a exercer suas atividades a partir de hoje já estão aqui já falei com todos eles em cada sala a gente já viu o sorriso das pessoas em relação a complementação desses profissionais no quadro da saúde do município agradecer a Kessia que sempre preocupada secretária com essa toda essa celeuma em relação a saúde do município mas sempre buscando investindo e trazendo mais saúde para a nossa cidade além da UBS aqui quase as outras UBS que irão ser contempladas com os médicos isso nós estamos indo agora mais uma UBS vai receber mais um médico e a outra unidade o dentista isso contempla praticamente toda toda a saúde básica do município não só em termos médicos mas também dentários para mantermos o sorriso do açuense muito lindo você já ouviu falar no CIE essa é uma sigla para centro de integração empresa escola você que é jovem e mora em Mossoró essa pode ser uma oportunidade para se capacitar para o mercado de trabalho com a grande diversidade de cursos e opções para que os jovens se insiram dentro do mercado de trabalho o CIE tem três formas de os jovens se familiarizarem com o projeto o jovem pode ter acesso ao programa de três formas nós temos o atendimento presencial aqui que funciona de nove às dezesseis horas da manhã aqui na Avenida Alberto Maranhão no próprio CIE com atendimento ao estudante temos o portal CIE .ong.br onde ele pode estar fazendo sua inscrição inclusive lá ele vai ter acesso a cursos de LGPD como se portar de Excel quando ele é contratado em torno de trinta cursos gratuitos isso quando ele é contratado através das empresas que eles são cadastrados no nosso sistema isso vai até setenta oitenta cursos disponíveis para ele gratuitamente então eles podem também estar baixando o aplicativo meu CIE onde ele vai fazer o cadastro e ele vai ter acesso às vagas às oportunidades que nós estamos selecionando para adicionar para as empresas então tem essas três formas CIE nós temos a missão de inserir esse jovem no trabalho através de duas maneiras dois programas o estágio que é geralmente nível superior quando o jovem ele já está em um curso de nível superior e ele precisa ter a prática para poder ele ficar com a melhor empregabilidade no mercado e conseguir a sua colocação sendo assim ele vai ter a oportunidade através do estágio de botar em prática nas empresas tudo que ele está vendo na teoria através da faculdade e assim aumentar o seu nível de empregabilidade já em relação ao programa de aprendiz onde a gente faz a inserção do jovem de 14 até 22 anos para poder ele conseguir passar todo o programa na empresa que é até 24 anos então esse jovem ele vai ter toda uma supervisão tanto pode ser nível médio nível superior então ele vai botar em prática também ter acesso àquele mundo corporativo vai levar mais dignidade àquele jovem vai poder estudar com mais qualidade já que ele vai estar sendo remunerado e isso vai facilitar com que ele não saia da escola precocemente que é o que às vezes acontece então quando a gente faz a contratação de um jovem aprendiz quando o jovem aprendiz se propõe a participar do programa isso aumenta a sua empregabilidade para que ele possa ficar mais competitivo no mercado O CIE é uma organização não governamental que completa 60 anos nesse ano de 2023 e tem como principal objetivo inserir o jovem no mercado de trabalho entre seus diversos cursos que são ofertados os mais procurados são a administração e varejo para trabalhar na área do supermercado Atualmente a Clara trabalha em uma empresa de agronomia e uma vez por semana assiste a aulas no CIE Eu já tinha deixado um currículo na agrícola no final do ano passado só que eu só fui ser chamada mesmo no comecinho desse ano Aí Nayara que é a mulher do RH lá da agrícola ela entrou em contato comigo e disse que primeiramente eu tinha que passar as duas semanas aqui no curso e depois que eu ia para o trabalho aí fica um dia na semana vindo aqui para o curso E como é que está sendo essa experiência você está aprendendo o que é que você está achando? Está sendo muito boa na verdade uma experiência muito incrível são outras pessoas é outro ambiente que a pessoa tem é ótimo Então o programa de jovem aprendiz ela pega o jovem molda o jovem vai alinhando ali valores condutas da empresa toda a cultura da empresa aquele jovem vai internalizando porque ele vem sem vícios ele vem sem experiência então isso facilita tanto para o jovem ter o seu primeiro emprego já que ele vem sem experiência como para a empresa que ela vai formando a sua mão de obra e muitas vezes esses jovens que participam do programa eles são efetivados e fazem carreira naquela própria empresa E o Departamento de Geografia da UERN Açô vai realizar o 27º Encontro Estadual de Geografia do RN O encontro é um evento anual de conteúdo acadêmico e científico que ocorre desde 1994 O Departamento da UERN Açô vai realizar o 27º Encontro Estadual de Geografia do Estado do Rio Grande do Norte O encontro que este ano terá como tema Geografias do RN em debate entre crises retificações e olhares sobre por vir O professor Eronilson Freire que é chefe do Departamento de Geografia dá mais detalhes sobre o evento e até quando os alunos podem realizar suas matrículas É um evento já consolidado já teve 26 edições anteriores um evento organizado pelos cursos de Geografia de todo o Estado do Rio Grande do Norte e dessa vez esse encontro vai acontecer aqui na UERN no Campo de Açô entre os dias 29 e 31 de agosto Então é um evento voltado para debate sobre os cenários da geografia atual entendendo que a nossa ciência geográfica dá conta de muitos temas temas relacionados ao território mas também ambientais e temas relacionados ao ensino dessa disciplina na escola Então nos dias do evento vão ter minicursos oficinas palestras mesas redondas trabalhos de campo e atividades culturais A gente espera receber um público de mais ou menos 250 pessoas que vem das outras cidades do Rio Grande do Norte onde nós temos cursos de geografia ou seja Caicó Natal Pau dos Ferros Mossoró estamos aí contando com a presença de estudantes professores da educação básica professores da universidade para vir construir esse evento junto conosco Para participar desse evento o senhor falou que só pode ser alunado O evento é voltado para toda a comunidade científica, acadêmica mas também comunidade externa professores da educação básica que tem o interesse em debater os temas relacionados à geografia As inscrições já estão sendo realizadas pelo site nós temos aí um valor de inscrição para esse evento esse valor varia pela categoria estudante profissionais e professores e o evento vai ser durante três dias aqui no Campo de Açú a maioria das atividades concentradas no nosso auditório As inscrições já estão abertas? Estão abertas então até o dia 23 agora desse mês estão abertas as inscrições para participação e também para o envio de trabalhos que vão ser apresentados durante o evento mas o evento você pode escrever até no dia caso tenha interesse Professor, algo mais acrescentar? Só a felicidade de a gente estar recebendo esse evento pela primeira vez aqui no Campo de Açú é um evento como eu já disse que já está acontecendo há 26 anos no estado do Rio Grande do Norte e a gente pela primeira vez vai sediar aqui no nosso campus então é motivo de alegria receber as pessoas aqui A campanha de vacinação antirrábica começou nesta sexta-feira em Mossoró e no primeiro dia já contou com uma grande procura dos donos com seus pets São diversos pontos porque ela apenas não apenas é uma doença letal para o seu animal mas também como ela pode ser transmitida para o ser humano então que também ela acomete de forma grave muitas vezes levando a óbito então é importante você fazer esse tipo de prevenção então isso é um cuidado que nós temos um zelo que nós temos com o nosso pet com o nosso animalzinho cão e gato então por isso essa importância e é dado toda essa notoriedade esse momento de campanha justamente por se tratar de uma doença que tem essa relevância no meio social A vacinação antirrábica começou nesta sexta-feira em diversas unidades básicas de saúde aqui em Mossoró A vacinação começou por volta das 8 horas da manhã mas durante o expediente várias UBS já haviam esgotado suas doses Hoje de manhãzinha foi rápido no instante acabou as doses e a procura sempre é grande aqui Então agora o pessoal procurar em outras unidades para vacinar os seus animais que aqui já acabou na Abolição 4 É, a tendência é outras unidades ter mas aí a população pode procurar e as redes sociais da prefeitura e ter o conhecimento de saber onde estão sendo as vacinações Não, isso pode aguardar esperar vir mais porque eu não sei onde é aqui qual local que está vacinando e não fica longe para mim porque eu moro aqui pertinho aí para mim lá para o 3 fica longe Para quem ainda não vacinou todas as sextas-feiras novas unidades básicas de saúde vão ser pontos extras de vacinação Participe da campanha e mantenha seu pet saudável Para imunizar ele para eles para eles não contrairem doença em especial a raiva que é a campanha E vocês sempre vocês trouxeram quantos vocês sempre costumam vacinar com a caderneta de vacinação em dia Sim Inclusive essa é a primeira remessa nós trouxemos esses 3 faltam os gatinhos agora que também são mais 3 Ah, mas é muito importante por causa da doença né não tem nenhum problema né Black Black é novinho tem 3 meses mas a senhora já trouxe já trouxe sim tem outro lá para trazer também foi bem rapidinho bem simples muito simples dei só um grintinho mais olha o bebê aqui ele é valente ele é valente pronto 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 agora uma última notícia agora uma última notícia policiais civis da delegacia de polícia civil de Caraúbas com o apoio de equipes da polícia aqui da cidade de Açô e também da divisão de polícia do oeste de Vipói deram um cumprimento nesta quinta-feira a quatro mandados de prisão em desfavor de um suspeito por roubo a associação criminosa e por homicídio o homem foi preso na lagoa do ferreiro em Açô olha, durante essa semana a delegacia civil aqui da cidade de Açô realizou diversas operações entre elas algumas prisões e a gente vai conversar agora com o chefe de investigação aqui da polícia civil aqui de Açô o Al Mauri ele vai conversar conosco e explicar quais apreensões e prisões foram realizadas durante essa semana aqui na cidade olá Tales olá a todos os telespectadores da Telecab é um honro sempre estar falando com os senhores dizer que a semana começou bem movimentada aqui na terra dos poetas haja vista que prisões foram realizadas a começar por prisões efetuadas pela equipe da Adean que tem no seu comando atual a nossa competente delegada doutora Luana e por cá nós fizemos alguns levantamentos e no dia de ontem realizamos uma ação conjunta uma investigação proveniente da delegacia de polícia civil da cidade de Caraúbas foi uma oportunidade em que se ocasionou a operação checkmate envolvendo a polícia civil de Caraúbas a Divipoi que é a divisão de polícia civil do Oeste e nós aqui da 97ª delegacia de polícia civil de Açô o objetivo dessa operação é tentar capturar a pessoa de Alisson Vieira de Oliveira Alisson é uma pessoa bastante conhecida na cidade de Caraúbas suspeito de vários homicídios alguns já catalogados e outros tantos ele figura como o principal suspeito inclusive o comparsa com que ele anda sempre na cidade de Caraúbas é um rapaz já bastante conhecido era um cara temido um cara frio estava rodando aqui por dentro da cidade de Açô então nós o localizamos a partir dessa investigação da delegacia de polícia civil de Caraúbas juntamente com a Divipoi na manhã de ontem fomos até a zona rural da cidade de Açô a sua captura o Alisson ele se escondia aqui no bairro Lagoa de Ferreira de Dentro ainda é uma área rural considerada rural aqui dentro da cidade de Açô e nós fomos em dois endereços onde possivelmente o encontraríamos na casa em que ele residia hoje em Açô é onde ele estava e na hora da no momento da investida ele foi localizado foi lhe dada a voz de prisão mas já visto que ele já tinha quatro mandados de prisão em seu desfavor e no local foi encontrado um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma certa quantidade de maconha o que o fez também além do mandado de prisão ele ser comunicado de que responderia pela posse a posse legal de arma de fogo bem como de drogas Maurício a gente sabe que também o que vale ressaltar é sobre as denúncias que a população estão fazendo aqui para a polícia civil aqui de Açô sobre esses casos então a população sempre está ajudando a polícia a população de Açô é fundamental eu costumo dizer Thales e muitas pessoas obviamente elas elas figuram aí como peças importantes peças chaves para todos os nossos quebra-cabeça por quê? porque a informação tem que vir de fora a população tem que se encorajar e confiar na polícia civil nós temos aqui o nosso desdenúncia que é o 9992-2122 onde nós recebemos informações anônimas muitas vezes e quando a pessoa quer se identificar ela fica à vontade e a gente garante o total sigilo da sua identidade quer dizer ela nunca vai ser divulgada para ninguém então essa parceria população polícia civil de Açô faz com que muitas e muitas vezes nós consigamos lograr isso nas nossas operações chegamos ao final do nosso notícias da semana muito obrigado pela sua audiência na próxima segunda-feira estamos de volta com o nosso Telenoticias bom final de semana e até lá Telenoticias 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 Legenda Adriana Zanotto